Música Tudo bom pessoal? Eu sou o professor Odilon, sou procurador federal, mestre em direito e dou aula há mais de 12 anos. Quando a minha filhinha nasceu, para aproveitar um pouquinho mais ela, eu resolvi abandonar as aulas noturnas. Mas não abandonei os meus alunos e acabei criando esse canal do YouTube. Aqui eu dou excelentes dicas para vocês aprenderem a aprender. Aprender um método, como estudar o seu concurso público, como você vai ter a sua aprovação. Então vamos lá, se você quer essas dicas, assina o meu canal e segue com a gente. Um abraço!